Vai dar uma peniqueira no corpo Que bicho é esse? Uma penha junto assim Um em cima do outro Só começar a gravar que vem um monte de mosquito na gente Credo, esses daqui são maiores ali Olha Estranho Um em cima do outro Será que é aquele alíno que perdeu não? Cabuloso hein Não Ali é outro grupo Nossa A câmera está meio Estou aumentando aqui A câmera está diminuindo Credo, lindo Cê é louco Cutuca vê o que acontece Cutuca aí Eu não Eu nunca tinha visto esses bichos não Cê já viu sim Aquele dia lá Nossa Olha lá eles param Eles param de andar Fala 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 Que giro de morto Você viu? Uhum Estão coisando de novo Estão se amontoando pra Pra andar de novo Que bicho que é esse? Ui 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 Busqueta E Um 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 Não sai daqui já, por favor Olha lá